Bom dia, pessoal de Teutono Vilela, Zona Leste, Sapotemba, bom dia, aqui é a campanha do amor, vem pro lado de cá, bom dia pessoal que tá aí na feira, bom dia pessoal que tá passando aqui na avenida, aqui é a campanha do amor, vem pro lado de cá, pessoal vocês estão acompanhando que já começou a campanha eleitoral que vai decidir o próximo prefeito de São Paulo, nós estamos aqui fazendo campanha para os nossos candidatos Pouro e Marta Suplicy e para a vereadora Vanil da Anunciação, vocês devem acompanhar que a Marta Suplicy fez muitas melhorias na cidade de São Paulo, ela foi eleita a melhor prefeita que São Paulo já teve, Marta Suplicy teve coragem de colocar o bilhete único, quem é que usa o bilhete único? Foi a Marta que criou, a Marta também criou os céus, quem conhece aqui a estrutura dos céus? Na nossa região nós temos aqui o Céu Sapotemba também, a Marta que idealizou e criou os céus, olha a importância da periferia, os céus para a nossa juventude, para a criançada, só uma mulher de coragem para fazer propostas que avançassem tanto na periferia, uma área que às vezes só é lembrada em época de eleição, a Marta também fez o corredor de ônibus, a gente lembra como era difícil sair da periferia e chegar no centro, a Marta fez o bilhete único, fez também a saúde da família, os telecentros, se eu ficar falando aqui tudo o que ela fez, eu vou ficar aqui o dia inteiro, por isso que ela foi eleita a melhor prefeita que São Paulo já teve, e agora ele está de volta pessoal, na chapa junto com o nosso candidato Guilherme Boulos, é a ação de coragem e experiência para cuidar de São Paulo, para cuidar das pessoas. É uma campanha com amor, vai ser uma campanha com muita alegria, uma campanha para as pessoas, nós temos que decidir em quem votar e lembrar gente que cuidar da cidade, nós vamos ficar fazendo asfalto de açúcar que derrete, viu? Olha a diferença, nós temos como vice Marta Suplícia, a melhor prefeita que São Paulo já teve, e o outro lado tem o major aí, o coronel da rota, que quer mandar mais polícia para a periferia, porque acha que na periferia tem que ter polícia e nas áreas nobres, não, a gente sabe o que isso significa para a nossa juventude, a gente sabe o que quer dizer isso, um comandante aí da rota, que acha que a abordagem na periferia com a polícia tem que ser uma e lá nos jardins, no bairro dos nobres é outra, nós não podemos mais matar a nossa juventude, a periferia tem que ter voz na hora do voto, vamos pensar bem gente, e outro pedido que eu faço para vocês é a representação das mulheres, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, e por que na hora a gente tem que votar no vereador homem? Gente, vamos mulherar a política, a mulherada tem que ter voz, aqui muitas são animos de família, mães solteiras, sabem da dificuldade que é ser mulher, vamos votar em mulher, a minha candidata é a banil da anunciação, e venham aqui galera pegar material, nós temos aqui também as propostas do plano de governo, que com certeza vai trazer uma São Paulo mais afetuosa, mais humana, e só quem ama São Paulo, a gente sabe que vai votar para que traga melhorias para um futuro melhor para nós e para nossos filhos, vem para o lado de cá, vem para o lado do amor. E aí, posso fechar, né? Acho que eu estou indo aqui.